A casa é sua, F5, o Futuro Interpreter. Pois é, Totó, a pandemia do novo coronavírus mudou a forma que queremos consumir produtos e serviços. Agora, nós consumidores, a gente valoriza as lojas físicas desde que elas estejam preparadas e que ofereçam segurança. Além disso, priorizamos também o serviço de delivery. Pois é, há quem diga aí que a pandemia até acelerou aí os negócios, principalmente os empreendimentos virtuais. Pois é. Uma década, hein? Acelerou bastante. Acelerou bastante. E nessa jornada, o marketing é um aliado, inclusive, um aliado muito importante dos e-commerces. Pois é, o momento está tão a favor do marketing digital que estima-se que, globalmente falando, haverá um aumento de quase 62% no investimento com publicidade digital até 2024. Sobre esse assunto, Totó, a gente bate agora um papo com Danilo Fiusa. Ele que é empreendedor e CEO da agência Fiusa em Três Lagoas. Bom dia, Danilo, seja bem-vindo. Bom dia, bom dia, ouvintes da casa é sua. É isso mesmo, né? O mercado digital está bombando a todo vapor. Agora mais do que nunca. Mais do que nunca. Pois é, eu começo o... Pois não? Liga, liga o microfone do Fiusa para nós saber dele. Aê! Puxa a vida! Foi captado pelos outros aqui, ficou meio baixinho, mas agora a gente vai ouvir a tua voz aqui. Agora sim, oficialmente. Isso. Isso aí. Danilo, você concorda que este cenário de crescimento está atrelado à pandemia, mas que não é uma consequência dela, e sim pelo fato de que o crescimento dos canais digitais já era uma realidade, e sim foi acelerado com o contexto do isolamento social? Com certeza absoluta. Na verdade, isso já era um mercado que, na verdade, já estava visto, né? As pessoas já sabiam que precisava acontecer isso, e com a pandemia, com certeza, acelerou totalmente esse processo, né? Porque o que acontece? Nós que moramos no interior, a gente sabe que às vezes é mais devagar chegar as coisas pra cá, né? É capital, mas o negócio já é mais acelerado, né? Mas com a pandemia, o interior, principalmente, teve que os empreendedores, os donos de empresa e tal, tiveram que ter uma visão muito mais além e acelerar mais o seu processo em relação a isso. Então, a pandemia em si trouxe esse aceleramento, com certeza, né? E muita gente que não tinha nem noção da importância do digital, tiveram que se movimentar pra poder entrar e se adequar, senão poderia fechar ou poderia ficar pra trás, enfim. Na verdade, isso já ia acontecer, mas como vocês disseram, houve um aceleramento muito rápido, que tiveram que todo mundo se virar pra poder sobreviver a essa pandemia esse ano de 2020. As pessoas já usavam, né? Comprar por internet, mas tinham um certo receio, né? Falaram, ah, esse negócio que eu não tô vendo, aquela coisa toda, né? Ficava mais pelo tradicional, né? Mas isso teve que mudar, né? De uma forma ou de outra. Com certeza, teve que mudar até a questão da segurança, né? Porque é cultural, como você disse, essa insegurança de você, será que é, tipo assim, é sério esse site? Será que eu vou comprar? Porque acontece. Será que eu vou receber? Isso, porque existe golpes, né? Existem muitos golpes. E no passado, tipo assim, existia muito mais, né? Porque as pessoas ficavam meio assim, ah, eu comprei e não chegou. Eu comprei e deu isso. Então, o que acontece? O e-commerce, ele veio também nessa questão de melhorar a segurança e dar mais transparência pros usuários na qual, o cliente na qual tá comprando. Certo. Então, além de você ter que montar um e-commerce, montar uma empresa digital, você também vai ter que, tipo assim, investir no quê? Na segurança e na transparência pra que o seu cliente se sinta bem pra comprar, né? E querendo ou não, nós, a gente tá em pandemia, houve o aceleramento do e-commerce, das vendas online e tudo mais, mas também existe também as pessoas que querem passar os outros pra trás. Então, precisa existir muito, muito, muito cautela na hora de comprar. A gente sabe que quando o negócio explode, existe o bom e existe o ruim. Então, esse mercado acelerou, mas também a gente tem que ter a cautela de saber como, aonde comprar e como comprar, né? Certo. Você acredita que o comportamento de consumo ainda vai mudar por causa da pandemia? Com certeza. Na verdade, vai mudar muito mais e já tá mudando, na verdade, né? A gente tá vendo que a questão dos aplicativos que estão surgindo, as empresas estão montando aplicativos pra poder atender a demanda dessa venda online, né? Por exemplo, aqui em Transagoas, eu não vou citar nomes, mas aqui em Transagoas tem uma pizzaria que abriu aqui, que ela tem um aplicativo próprio, né? E o aplicativo dela, você já pode comprar no Drive-Thru, então você compra pelo aplicativo na fila mesmo e quando você chega pra pegar a pizza, já tá pronta, entendeu? Então, você percebe que já tá havendo uma mudança de forma de você aliar o online com o offline, né? Assim como também, eu vi recentemente essa semana, a Amazon, ela tá criando um carrinho de supermercado, que ele tem todo um sensor, né? Então você tá andando lá, você pega o, tipo assim, o produto, coloca no carrinho, quando você vai colocar no carrinho, ele automaticamente ele tem um sensor em todo o carrinho, que ele já vê o que é e já pita. E fica um sensor aqui mostrando pra você o quanto você já tá gastando. Então, você já consegue acompanhar o quanto você tá gastando no próprio carrinho. E caso você tire o produto, ele já aparece, retirou um produto. Olha só. E isso já tá, já tá, já faz, nos Estados Unidos já está o pessoal trabalhando isso e eu vi essa semana, eu vi uma reportagem, um vídeo, que isso aí vai ser a nova, um novo negócio dos mercados e supermercados, que é o novo varejo que eles falam, né? Olha só, uma evolução incrível, hein, Tati? Pois é. Inclusive, uma famosa marca norte-americana de linha de enxoval de bebê, de produtos pra bebê, é como se você fosse um robô, você nem precisa estar na loja. A partir do tablet, do celular, o robô na loja, você vai fazendo as compras, quero esse, quero esse, quero esse, quero esse. Isso nos Estados Unidos já é uma realidade, que possivelmente pode chegar aqui no Brasil em breve. Você fala na internet das coisas, né? Por exemplo, uma geladeira que sabe que tá faltando os ovos e ela já faz o pedido pro supermercado e depois, isso já é entregue, né? Ou seja, ficou uma coisa muito... A cortina que abre, a cortina que fecha, conforme a luminosidade do ambiente. Igual, por exemplo, já tem conveniências lá em São Paulo, que não tem atendente. Você chega com o seu celular, abaixa o aplicativo do celular, não fica ninguém na loja, você abaixa o aplicativo, você coloca o aplicativo, a porta se abre, aí você entra lá dentro, tem todos os produtos, aí você vai escolhendo qual produto você quer, vai colocando o celular, coloca na sua sacola, já apaga automaticamente no seu celular e você já sai. E isso já é uma startup que, na verdade, já tem em três estados já, nas capitais, e já é maior sucesso. Então, as pessoas, o que elas fazem? Elas vão até essa conveniência que tá fechada, ficam bebendo na frente. Então, tem os bistrôzinhos na frente e ela é fechada. Então, você quer pegar mais cerveja, algum produto, você volta lá dentro, entra, compra e sai. E é pelo aplicativo e a internet das coisas e é essa nova tecnologia que a gente vai ter se adaptar, na verdade, no dia a dia nosso. Sim. Isso chegou pra ficar, né? É, não tem mais. Como a gente falou no início, é uma evolução que a gente ganhou uma década aí nisso, né? Com certeza. Com certeza, tanto que acelerou, né? Com certeza. Danilo, se eu tenho dados aqui, olha só. 42% das pessoas pretendem comprar mais de casa após a pandemia e 30% querem passar menos tempo dentro das lojas. Eu tô inserida nesses 30%. Então, quem não pegar carona agora, né? Esse empreendedor que não pegar carona agora e investir no marketing digital, ele vai ficar pra trás? Não, já tá pra trás, na verdade, né? Ele já tá morto. Se ele não está trabalhando no marketing digital, ele já tá morto. A empresa dele já está fadada a um insucesso, já está fadada a isso. E uma das coisas que eu pontuo muito em relação ao marketing digital é o que hoje o marketing digital, ele tá pra grande empresa e tá pro pequeno. Ele tá pra todos, pra todos. Mas uma coisa que deixa falhar, as pessoas ainda não conseguiu conciliar que o marketing digital é como se fosse, por exemplo, um atendimento físico. Então, o mesmo atendimento físico que você vai dar pro seu cliente, você tem que dar atendimento físico online. Certo. Então, hoje as pessoas, elas não sabem diferenciar isso. Então, a pessoa que, por exemplo, quer comprar um produto seu, né? O do pequeno. Entrou no WhatsApp, ah, eu quero comprar o seu produto, só que cara, se você não dá um atendimento pra ele, especial, rápido, é a mesma coisa dele chegar num seu estabelecimento físico, ou lá, gostaria de comprar um lanche. E você ficar... Vira as costas pra ele. Não responder. É, isso aí. Não responder. E eu digo que isso, às vezes, acontece, tá? É, com certeza. Pode acontecer. Pode acontecer. Mas, então, tipo assim, é... O marketing digital, querendo ou não, ele é importantíssimo. Todo mundo tem que trabalhar no marketing digital, mas também tem que se preocupar o quê? Com o suporte na qual ele vai estar integrado a esse marketing digital. Porque o que adianta... Não basta estar presente apenas nas redes sociais, principalmente. Com certeza. Por que adianta você estar presente nas redes sociais, fazer uma divulgação e tal, se o lá atrás você não está estruturado. E sendo isso, o que acontece? Aí as redes sociais é o quê? A boca do povo. Vai queimar sua marca, vai falar mal de você, enfim. Eu diria, Fiuza, que ficou um pouquinho mais complicado abrir uma empresa agora, né? Porque você vai... Porque você não vai abrir só empresa física, ou, no caso, abrir ela só de forma digital. Mas tem que ter esse cuidado, né? De um feedback que seja especial ali, né? Aquele momento que o cliente entrar em contato com você. Com certeza. E o cliente hoje, ele está mais exigente, né? Muito mais. Muito mais, muito mais exigente. E o marketing digital, hoje quando você vai abrir uma empresa, na verdade, ó, aí você vai ter que se preocupar com todo o processo da empresa, tal, tal, tal. Mas você vai ter que ser um cara que vai ter que saber de marketing, porque a partir de agora, pra frente, todo empreendedor tem que ter pelo menos um mínimo do que é marketing. Certo. Precisa ter o mínimo do que é o marketing. Se ele não tiver o mínimo que é o marketing, ele também vai estar fadado em sucesso. Tá rala. Porque ele precisa saber como que a imagem do produto dele precisa estar bem feita. Ele precisa saber quais os canais que vendem. Ele precisa saber o que realmente dá resultado, da onde tá vindo o cliente. O cliente tá vindo do, por exemplo, do Face, do site dele, tá vindo do Instagram, tá vindo do Google. Ele precisa, ele precisa validar isso, porque se ele, se ele vê lá que o cliente dele tá vindo mais do Google do que o Facebook, ele tá gastando dinheiro no Facebook, cara... Em vão. Em vão. Em vão total. Então ele tem que despender a ação pro Google. Então ele tem que entender o mínimo do mínimo de marketing também. Então, igual você falou, abrir uma empresa agora não é mais tão simples como é, porque a concorrência é muito grande agora, a informação tá aí pra todo mundo, né, que a internet você pode aprender o que você quiser. Então, com isso, a concorrência aumenta mais, porque tá fácil pra todo mundo ter conteúdos pra poder aprender e poder seguir, né. Clifford. eu pela ocorrência. You